Música Na USP, eu acho que a USP pra mim foi talvez esse lugar de encontrar o amor mesmo, encontrar uma liberalidade, uma liberalidade de tudo, de pensamento, de vida, de relacionamento. Eu fiz a FAO, ela já fazia a FAO e a gente se encontrou na FAO. Quer dizer, foi muito simples o encontro, mas obviamente foi um encontro muito forte, tanto nós realmente não nos separamos em nenhum momento da nossa vida. E também eu não tive, assim, eu conheci a Mari e eu tinha 19, pra 20 anos. E ela um pouco mais. E a gente, enfim, a gente se divertiu bastante na vida, mas a gente realmente tinha um projeto de vida juntos e a gente foi construindo esse projeto de vida juntos. Música 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 Música